olá pessoal hoje estou aqui para gravar um vídeo abrindo pode vamos lá começar olha que lindo tem várias roupas tem até coisa de mergulho gostei tem uma bola ali embaixo o que é aquilo ali embaixo? isso? ou isso? é uma bola daí tem um patins é um patins ou uma chuteira? duas meninas, uma câmera, um skate, uma bolsa máquina fotográfica também, isso aqui é um cilindro de mergulho? isso é vamos lá mostra cada um para nós deixa ele aqui em pé vamos fazer o seguinte deixa ele aqui isso é uma roupinha vamos lá quantos vestidos? vamos lá contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 vestidos vamos olhar quais são os mais bonitos esse primeiro bem lindo, ah não o mais lindo foi esse e esse que esse daqui é tipo bailarina e esse daqui olha só eu acho que você gosta muito dos rosas sim né? e esse azul de coração? ai também é maravilhoso eu gostei de todos vamos lá agora shorts e camiseta? lindos todos ah mas o que eu mais gostei foi esse daqui ó com detalhe que é amarrado na cintura? olha essa blusinha aqui embaixo toda delicada é mesmo perto das meninas super poderosas então vamos abrir pera 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 maiô de dois maiô que melhor? produção olha aqui uma máscara de mergulho pé de pato para poder e ó tem capacete para que que tem capacete? produção ó primeiro por um skate e segurança sim e um que tem que usar capacete e pro patinho né? isso daqui é uma bola para jogar um futebolzinho e daí um precisa ah e elas já estão de sapato uma tá de sapato e outra de sandália é então vamos abrir mas não é polinormal é polipocket significa que a outra polinormal não muda essa daqui muda porque tem o colar e ela pode ser transformada então vamos abrir? vamos abrir? você fica muito ansiosa quando tá abrindo? sim ta abriu agora mas não dá para pegar produção Tem outro plástico. Cai. Ah não, vou pegar assim para demonstrar em cada detalhe. Olha essa roupa. Vamos colocando aqui uma roupa. Os vestidos juntos. Tá, os maiores aqui. Isso. Só tem dois, né? Cadê o outro? Ah, tá grudado. Ainda tá grudado. Bem grudadinho. Vamos lá. Tem muito de vestido. Eu vou te ajudar aqui com os vestidos. Que eu vou arrumando. Vai pegando que eu vou arrumando. Mais aqui. Tem quantos vestidos? Agora eu vou ter que pôr embaixo. Pode ser. Né? Vestidos, vestidos. Mais um vestido aqui. Mais um vestido aqui. Meu dedão está sendo mergulhado, vixe. Dedão mergulhador. Agora. Vamos lá. Isso daqui também conta. Shorts. 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 Só aqui que você... Só nas brincadeiras da Polly que você arruma a roupa, né? A sua você deixa bagunçada. Sim. Não, não, não. Não, não, né? Não, não. Vamos ver. Ah, por que tem essa fita? Porque essa luzinha tem que ficar aqui. Gente, tem uma fita aqui. Para segurar o patins. Ah, ah, ah. Olha o que veio aqui junto. O patins? Ah, eu estou interessado nesse aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, deixa eu pegar. Você é muito desastrado, Bruno. É, 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 é. Eu não consigo. Você nunca prendeu não? Eu acho mais fácil forrar ele por baixo. Então o plástico aqui. É mesmo. Consegui. Cadê o outro sapatinho? Ah, o outro sapatinho ficou aqui dentro. Patins, deixa eu pegar esses patins aqui. Um patins. Um sapatinho aqui. Olha só, eu vou tentar colocar aqui. Será que ele fica em pé sozinho ou não? Ué, ué. Ah, ficou em pé sozinho aqui. Tutu, tutu, tutu. Olha isso. Que legal. Deu ruim. Vamos tirar o resto? Vamos, vamos arrumar direitinho. Vamos aqui. Eu ajudo. Ó, isso daqui é lindo, gente. Tem um diamante. Eu vou deixar aqui que faz parte. Vamos lá, diamantes. Ah, o capacete. Mais um capacete aqui. Isso daqui, pelo visto, é capacete de... Azul. Ó, e combina com a calça dela, ó. É, dela. Então, vamos lá, capacete. Ai, a calcinha dela é velho de água. A cor dela favorita deve ser velho de água. Ó, eu peguei uma mochila. Não peguei legal. Gente, olha isso. Voou. Quase que eu não alcanço. Mas, cuidado aí. Voou um pé de parto. É, Pato, voa. Não. Então, como é que esse pé dele voou? Um flamingo! 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 Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um flamingo. Eu, 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 eu amo o flamingo. Sai! Caiu no meu pé. A bola vai ser fácil. Deixa eu ver. A bola é a mais difícil de pegar, gente. Flamingo, lindo. A bola. Olha só. E é uma bola de vôlei. Dá pra gente jogar. E agora... Você jogar as polis. E esse, o que que é? E? Por nas costas. Que daí, quando você vai mergulhar, aqui dentro tem ar pra você poder respirar. Você já mergulhou alguma vez? Já, né? E ó, quem quiser ver eu mergulhando, tem um vídeo. Eu mergulhando na piscina. Quem quiser ver. Mas não foi com o sininho do dedo. Pronto! Agora vamos arrumar. Não, eu não quero ela com essa roupinha. Ai, tem uma chiquinha aqui. Só coloca, hein? Coloca ela em pézinha pra gente ver. Não, esquece da amiguinha. Calma! Falta o colar dela. Colar. Fazer ela virar pequena. Qual das duas é a mais legal? Eu nunca brinquei com elas, né? Eu acho que as duas. É. Eu vou trocar de roupa, gente. Ah, é fácil de sair. A outra era mais difícil. Então? Essa daqui é mais escorregadinha. Coloca já uma roupa de mergulho nela aqui. Não. Coitadinha. Qual que você vai escolher? Vamos ver. Patins. Patins. Não é melhor colocar uma roupa antes de colocar o Patins no pé? Sim, né, produção? O que você acha que eu tô fazendo? Pegou a camiseta das meninas superpoderosas. Qual é a roupa que vai combinar com ela? Deixa eu ver. Um shorts? Azul. Azul. Deixa eu me vê-la. Ficou estilosa. E agora? Patins. Sim, acho que ela tá mais pra patins hoje. É a amiga dela, vai. Você sabe patinar? Não, né? Não. Ficou estilosa, ótimo. Ah, não, não, não. Não, não. Pausa pra eu ver? Olha como que ficou. Olha como que ficou. Agora a gente vai arrumar uma amiguinha dela, que aí sabe aonde que entra de pinhar. Ela vai andar de skate? Não. Então ela vai mergulhar? Não. Então ela vai jogar futebol? Não. Então não sei. Vou andar de skate. Vamos escolher uma roupa muito adequada. Pra andar de skate tem que ser uma roupa confortável. Deixa eu ver essa. Não. Vamos que tá assim. Ah, não. Vamos com essa hoje. Patins, olha aqui. Ah, não. Vai no outro mesmo. Eu tô confusa, gente. Vou ser muito indecisa. Ah, também na hora de escolher eu também fiquei indecisa. Que que eu queria? Se eu me parei pequena ou me parei grande? Uma parei pequena? Eu queria todas. Se você colocasse logo um vestido nela pra andar de skate. Ah, esse é muito bom, gente. Pra pôr, né? Que é juntinho. Que eu lembra aqueles vestidos de festa? É todos juntinho na perna. Ah, deixa eu ver aqui. Recombinou com elas. Tá. Beleza. Agora, e no pezinho dela? Deixa eu ver, deixa eu ver. Um tênis! Então vai o tênis. O tênis da Polly. E coloque ela no skate. Vamos ver aqui como é que se põe, né? Eu acho que é só encaixar o pé. O sapatinho dela... Isso que dá, o sapatinho ser escorregadinho, né? Conseguiu? Aí, ó. Isso aí. Não deu muito certo, não. Mas, né? Que você gostou desse vídeo, dá seu like. Se inscreve no canal, que eu vou fazer mais vídeos como assim. Então, tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tita, tuitita. Tchau. Dá seu like. Tchau.